105 a 105 É, a galera de pé aí no American Airlines Center em Dallas, no Texas Suspirando Patrick Mahomes, respirando fundo com esse fim de jogo Bom, falávamos que pode ser o encontro desses dois times nos playoffs E a Ellen já matava a charada, já tá com cara de pós-temporada 2.8 é a chance pra Dallas vencer o jogo 37 na noite pra Luka Doncic 2.8 é a reposição do Kliba É o Kyrie Um segundo, vem o arremesso, Kyrie! Kyrie! Kyrie Irving, a vitória do Dallas Mavericks Kyrie Irving no estouro do relógio 107 a 105, o ginásio vai abaixo no Texas Num gancho com a mão esquerda Nada de arremesso de Luka Doncic Ou uma bola do Kyrie Irving Um gancho ao final do jogo no estouro do relógio A vitória de Dallas pra derrubar o atual campeão da liga Kyrie Irving É piada o que joga o Kyrie Irving Que recurso é esse? Que arremesso é esse, Kyrie? Que fim de jogo, Ellen Olha, arrepiada aqui com esse momento Bola de 3 do Luka E o Kyrie Irving tinha que ser esse jogador Que ele domina os dois lados Lado direito, lado esquerdo Essa mão esquerda dele é espetacular Um jogador que tem muito recurso, muita habilidade O Jokic na frente Precisou mudar um pouco o arremesso Mas não desperdiçou a bola do jogo E merecido Porque foi um jogador que do começo até o final Olha o Luka Ele não acredita Que bola foi essa? O Ellen, você esteve lá Qual a chance dessa jogada ter sido desenhada? Um gancho do Kyrie Irving pra vencer o jogo O gancho não, mas a bola na mão dele Ou a bola na mão do Antichi? Sim E a qualidade que tem, né? A qualidade e o recurso que tem esse jogador Joga muito bem um contra um Jogou pra cima do Jokic esse um contra um E uma bola, né? Um gancho Eu não sei nem explicar Que movimento Foi uma bandeja ali longe do aro Mas o que importa são os dois pontos E como eu tava falando, né? O Kyrie do começo até o final Me lembra a primeira bola que ele roubou do Jokic Pra fazer o contra-ataque Um jogador que tava concentrado Com aquele desejo Aquela vontade de vencer a partida E terminou com as bolas nas mãos ali Com a bola na mão, melhor dizendo, né? Pra justamente definir o jogo Da melhor maneira possível Pra encerrar, né? Não dar mais nenhuma oportunidade Pra equipe do Denver Nuggets E o segundo arremesso Pra vencer um jogo na carreira Do Kyrie Irving É E se a gente fizer daqui a alguns anos O Mark Cuban invadiu a quadra Olha lá Ele é demais Kyrie Irving É Ah, é o quê? Um arremesso na meia distância Uma bola de três Nunca imaginaríamos Que o segundo arremesso Um arremesso na meia distância 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 Obrigado.